Já chorei, já sofri em silêncio Me escondi Você pode ir lá na minha sala? Uhum. Não me percebeu Já cantei, já sofri Me enganei, me iludi Pra fingir Me esqueci Você tá diferente, Marcela? Aconteceu alguma coisa, não foi? Diferente como? Não sei. Eu só te conheço. Me conhece mesmo. Eu leio nos teus olhos. Espero que entenda meu coração. Depende do que você for me contar. O que você já supõe. Eu não queria supor nada. Me fala que não é verdade. É verdade, Marina. Aconteceu. Mas não significou nada. Mas é o que todo mundo diz. Eu sabia que você não ia resistir. Sabia por quê? Porque isso é uma coisa involuntária, uma vingança automática, uma maneira de me dizer, viu? Você não me quis quando eu te quis. Agora eu vou querer outro. Não é nada disso. Não foi intencional de caso pensado pra poder te atingir? Que ideia é essa, Marina? Eu não sou essa pessoa horrível que você tá falando. É inconsciente. Mas é real. Aconteceu. Apenas isso. Mas eu não quero que aconteça mais. Você tá dizendo isso só pra me acalmar. Tô dizendo isso porque é verdade, Marina. Eu e o Mário tivemos uma noite juntos. E parou aí. Não quero mais. Por que você fez isso? Eu não sei. Foi meio sem querer, Marina. Essa farsa toda do noivado com ele. Pra apresentar pros meus pais. Eu e o Mário o tempo todo junto. Ele me fazendo carinho, me seduzindo. Eu sei. E ele acabou me convencendo. E eu fiquei curiosa. Curiosa? É. Nunca tinha tido uma noite com um homem. Você sabe disso. E aí? Como foi? Ai, Marina. Você diz que ele quer toda a mim.